Você quer saber? Então, vocês devem lançar. Acontei, já vou ver. Ah, trola, 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 trola! Minha nola! Ô, xixi! Vá fora, vá fora! Vá fora! Vá fora, vá fora! Eu vou tirar a lente... Boa noite! Dá para a lente! Não dá pra cima! Tem que, desculpa! E o que dê? Fima. O que é? Quê se vai, mas acaba! Vá por aí! Vá por aí! Vá por aí! Vá por aí! A a que a 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 olha aí qual é a commission o que a gente está havendo a dê uma 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 ela uma 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 porra niru prara ee prara ee me lembra tente isso não pode carolho mas que aqui em hosts agora já Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ahah! Ele está indo para o outro lado. Vamos lá. Calma, calma! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! E aí